Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou dar uma dica de filme extremamente bizarro que tá lá na Netflix. É um filme diferente do que eu trago aqui geralmente de tirar o fôlego mesmo. Se você tá procurando um filme assim pra ver hoje, fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal que tem vídeo todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, vamos pro vídeo. Dois estranhos acordam e descobrem que foram unidos cirurgicamente em filme de suspense da Netflix. Pra quem conhece o filme A Centopéia Humana, um clássico do terror, onde um cirurgião junta pessoas em um corpo só para criar uma centopéia humana, o filme espanhol da Netflix 2 vai te conquistar. Ele gira em torno de dois estranhos que acordam juntos e estão ligados por uma cola no estômago. Um sádico cirurgião une os dois estranhos, sem consciência e sem consentimento de ambos. Ao despertar, suturados pelo abdômen, os dois não entendem a situação e precisam lidar com essa nova condição física imposta a eles. E além disso, precisam entender quem fez o procedimento e por que eles foram escolhidos para tal ato cruel. Esse filme aqui é um filme muito angustiante, ele envolve essencialmente o suspense e a gente vai ficar tentando descobrir o motivo deles estarem naquela situação o tempo todo, além de ficar tentando entender como eles vão sair daquela situação. Dois é um filme bem escondido lá na Netflix, ele foi lançado no finalzinho de 2021 no catálogo e depois, após ficar algumas semanas no top 10 lá, acabou sendo esquecido. Mas é um filme interessante, muita gente pode achar ruim porque é a temática mais angustiante mesmo, mas de qualquer forma, se você gosta desse tipo de temática, vai lá dar o play.